Tem novidade, viu, sobre aquele caso do médico cardiologista preso, então, abusado, preso após ter abusado sexualmente das pacientes. E o CREMESP interditou o profissional por seis meses. Rubens Nakato ao vivo tem os detalhes pra gente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo decidiu pela interdição cautelar do registro profissional do médico cardiologista. Ele está suspenso por seis meses e esse prazo pode ser ainda renovado pelo CREMESP, caso, dependendo do andamento das investigações, que estão sendo apuradas as denúncias pela Câmara Técnica de Assédio Sexual, aqui mesmo, do CREMESP. Augusto César Barreto Filho, de 74 anos, se entregou à polícia na sexta-feira. Ele se apresentou na Delegacia de Defesa da Mulher, aqui em Presidente Prudente, acompanhado do advogado. Depois de prestar depoimento, ele seguiu para o presídio em Lucélia, na Nova Alta Paulista. Barreto Filho é acusado de abuso sexual de ao menos 37 mulheres. Essas mulheres procuraram a polícia, né, depois da primeira queixa que foi prestada lá em julho do ano passado, quando a polícia iniciou aí as investigações do caso. De lá para cá, né, mais mulheres, mais ex-pacientes desse médico foram se apresentando e elas relataram sempre o mesmo tipo de conduta do profissional, né, que durante as consultas ele se aproveitava ali para acariciar as partes íntimas delas, viu? E isso elas relataram, a polícia passou a investigar esse caso, né, e o que essas mulheres acabaram relatando realmente era muito chocante do ponto de vista de que ele se aproveitava sempre das mulheres com maior estado ali de vulnerabilidade, segundo ainda as investigações, né, aquelas mulheres que ele acreditava que não teriam potencial para reagir, né, às investidas aí do médico. Na ocasião da prisão dele, quando ele se entregou à polícia, o advogado disse que tentaria uma medida ali, né, um habeas corpus ou até mesmo uma revogação de prisão preventiva, mas isso lá na sexta-feira. Nossa produção tentou contato com esse advogado ainda hoje, mas ele não atendeu as nossas ligações. Bom, esse caso ele continua sendo investigado tanto pela polícia, que inclusive abriu novos inquéritos, está dada aí, né, a quantidade de mulheres que prestaram queixa contra o médico. Mas a novidade, por enquanto, Casa Grande, é essa interdição cautelar do registro profissional de Augusto César Parreto Filho. Casa Grande. Tá certo, Nakata. Obrigado pelas informações atualizadas aí de Presidente Prudente. Continuo aqui a falar com a Natália. Natália, esse é um outro caso aí que durante toda a última semana, né, durante o fim de semana também teve muita repercussão. E o detalhe é o seguinte que eu quero abordar com você. Muitas das vítimas guardaram essa história por muito tempo. Depois que a primeira veio e denunciou, elas se sentiram encorajadas e foram fazer a denúncia. Por que acontece isso, né? Quais são os elementos que fazem que a pessoa tente esconder uma história como essa? É, vergonha, humilhação, não saber os seus direitos, não saber o que é que você pode, medo de chegar em algum lugar e sofrer algum tipo de julgamento, o trauma mesmo que tudo isso causa, da violência, né, da invasão do seu corpo, do corpo do outro. Acho que são vários elementos que vão trazendo, né? Por que será que a gente consegue? Porque a gente vai se... Aquela história de ninguém solta a mão de ninguém. Quando a gente vê que alguém consegue fazer, a gente se sente mais forte. E aí a gente vai fortalecendo uma a outra para que a gente possa enfrentar essa situação, né? Porque de fato, assim, pelo... Até o diz a reportagem, ele se aproveitava das mais vulneráveis. Ele já sabia de quem, né, de uma certa forma ir, até onde ele podia ir, com quem ele podia ir. Então ele também tinha um entendimento de quais eram as pessoas das quais ele podia fazer esse tipo de coisa. Então é bem nisso, assim. São pessoas, geralmente, sem saber os seus direitos, que já têm uma baixa autoestima. Então elas já vão se colocando num lugar de diminuídas, de menores, né? A gente vê casos semelhantes. Teve o caso do João de Deus, que repercutiu nacional e internacionalmente. Agora o caso desse médico são casos guardados nas devidas proporções semelhantes. Uma pessoa que você tem ali uma admiração, seja no caso do médium ou do médico, a pessoa está ali vulnerável porque está precisando de uma ajuda, seja médica ou espiritual, e acaba sendo abusada por essas pessoas. O trauma dessa vítima, porque muitas vezes ela acaba ali tendo uma situação que ela fala, pera lá, como que eu vou conseguir ressignificar tudo isso? Qual que é o caminho, Natália? De fato, isso causa um trauma, né? Para cada um isso causa um trauma de um jeito. O que a gente tem a oferecer é o acompanhamento psicológico, muitas vezes o acompanhamento psiquiátrico com medicação. Que é fundamental nesse período. Fundamental nesse período. Então, assim, buscar dentro do seu município, a rede de atenção da saúde, psicossocial, todo município tem algum atendimento, algum acompanhamento, que não seja, então, na atenção, na saúde. Os centros, os CREAs, os CREAs, eles também contam com psicólogos para que a gente possa cuidar aí dessas vítimas, porque sim, causam trauma. Para cada uma vai causar um tipo de trauma. Vai depender muito da minha resiliência, da minha capacidade de lidar com as minhas dificuldades, mas, com certeza, uma marca, ela fica. E precisa de ajuda. Sem dúvida nenhuma. Só para a gente arrematar, qual é o papel da família em casos como esse? É claro, muitas acabam guardando para elas, né? Mas caso ela comente com um parente, com uma irmã, com uma amiga, enfim. Essas pessoas devem estimulá-la que ela procure e denuncie ou pode ser ainda pior essa denúncia? Eu acho que sim. Procurar, estimular, amparar, dar carinho, dar apoio. Isso é fundamental. A gente precisa só tomar muito cuidado, Casagrande, na hora de como falar isso a terceiros. Porque geralmente vem de julgamento. E aí a história do machismo, assim, do tipo, mas será que você não foi de decote? Mas será que você não entendeu errado o que ele quis dizer? Não se insinuou para ele? Isso. Então, assim, quando, se eu for falar alguma coisa, que seja uma palavra de apoio e de suporte. Se eu não conseguir, é melhor eu não falar nada. Porque isso só estimula e só intensifica a dor. E a vítima acaba se tornando como culpada, né? Sim, que essa é a grande coisa dos abusadores, né? É sempre transformar a história da vítima em culpada, irresponsável. Obrigado, viu, por nos ajudar. Eu que agradeço. Pelo menos de alguma forma tentar entender todo esse cenário que é algo realmente muito preocupante. Com certeza. Muito obrigada. Até a próxima. Até.